Na falta de uma namorada de verdade, o que a gente faz? Dança como imaginária. Precisamos falar sobre essa moça aqui, Camila Cabello. Hoje ela é uma estrela do pop e sua música Havana está estourada nas paradas de sucesso do mundo inteiro. Mas será que foi sempre assim? Se tá chegando agora aqui no Clube do Pop, já se inscreve no canal, aperta no botão do like e ativa o sininho, porque hoje é dia de conhecer a história da Camila Cabello. 3 de março de 1997. Nasce em Havana, na ilha de Corrimar, em Cuba, Carla Camila Cabello Estrabão. Filha da cubana Sinué e do mexicano Alejandro, ela passou os primeiros anos de sua infância entre Cuba e o México, até que seus pais decidiram imigrar para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. E essa mudança não foi nada fácil. A Camila tinha quase 7 anos de idade quando ela e a mãe dela atravessaram a fronteira do México com os Estados Unidos, com apenas algumas centenas de dólares no bolso, as roupas do corpo e nenhum familiar no novo país. Sozinhas em um país estrangeiro, a Camila e a sua mãe fizeram uma viagem de 36 horas de ônibus até Miami, onde iniciaram uma nova vida do zero. Já o pai da Camila, Alejandro, teve que ficar mais um tempo no México e só conseguiu se reunir com a família um ano e meio depois. A mãe da Camila, que era arquiteta em Cuba, no início não conseguiu reconhecer o seu diploma no novo país e teve que trabalhar numa loja de sapatos durante o dia, estudar inglês à noite e ao mesmo tempo cuidar da filha pequena. A pequena Camila, quando chegou em Miami, também não sabia nada de inglês e aprendeu a nova língua assistindo desenhos animados na TV. Enquanto isso, o pai da Camila, Alejandro, passava por dificuldades para atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos e teve que arriscar a própria vida para conseguir se reunir com a família em Miami. Mas os pais da Camila eram batalhadores e com o tempo foram trabalhando e juntando dinheiro até que com muito esforço conseguiram abrir a sua própria empresa de construção. Sobre as suas origens, a Camila diz Estou tão orgulhosa de ser cubana mexicana, este país foi construído sobre os imigrantes, pessoas que tiveram a coragem de começar de novo. O quão fortes somos ao deixar para trás tudo o que sabemos, na esperança de algo melhor. Nós não somos destemidos, só temos sonhos maiores que nossos medos. Nós pulamos, nós corremos, nós nadamos, nós movemos montanhas, fazemos o que for preciso. E então, da próxima vez, quando alguém quiser dizer a você que eles querem construir um muro na nossa fronteira, lembre-se que atrás do muro está a luta, a determinação, a fome. Atrás daquele muro poderia estar a cura para o câncer, o próximo cientista, a próxima artista, a próxima bateirista, a próxima coisa que eles trabalharam duro o suficiente para tornar-se. Recado bem direto e pertinente a um certo presidente do Topete Laranja, né? Mas voltando a falar da família da Camila, a cantora tem ainda uma irmãzinha mais nova, a Sofia Cabeio, de 10 anos de idade. Enquanto crescia, a pequena Camila era incentivada pela sua família a ouvir músicas da cultura cubana e mexicana. Mas quando seus pais pediam para ela cantar, ela corria e chorava. Então como que com tanta timidez a Camila foi parar no The X Factor? Acredite se quiser, mas tudo começou por conta do One Direction. Acontece que a Camila, na adolescência, era muito fã do One Direction e tinha até um perfil nas redes sociais para tietar os rapazes. Até que um dia ela ficou sabendo que o One Direction iria se apresentar naquela temporada do The X Factor e pediu como presente de 15 anos para os seus pais que a levassem até a Carolina do Norte para que ela fizesse a audição para o programa. O ano era 2012 e dali pra frente a sua vida jamais seria a mesma. A jovem Camila, que pouco tempo atrás postava cover da Demi Lovato no YouTube, agora dividia o palco com sua ídola. E não só da Demi Lovato, porque sim, ela realizou o seu sonho e conheceu os rapazes do One Direction. Olha que essa é a história de fã mais bem sucedida que eu já ouvi na minha vida, pois o que ela não podia imaginar é que ao entrar no The X Factor, ela acabaria seguindo os mesmos passos dos seus ídolos, ao integrar o Fifth Harmony, grupo musical, e pensar que por pouco ela quase ficou de fora do programa. Já que no dia de sua audição, ela perdeu a hora, chegou atrasada, e a produção não queria deixar ela participar. Mas o destino da Camila já estava escrito, e quando ela encontrou o Simon Cowell no local, ela implorou pra participar, e ele acabou deixando. Em sua audição, ela cantou Respect, da cantora Arita Franklin, e ganhou quatro sims dos juízes. Mas a sua apresentação nunca foi ao ar, já que o programa não tinha os direitos autorais dessa canção. Sobre a participação da Camila no The X Factor, e sobre a trajetória dela no Fifth Harmony, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui nesse vídeo, porque eu já fiz um outro vídeo antes, contando toda a história do Fifth Harmony. O vídeo tá aqui nos cards, e lá nesse vídeo eu conto toda a trajetória do grupo, desde a formação no reality show musical, o lançamento do primeiro EP, os dois álbuns que a Camila fez parte, faço uma retrospectiva de todos os singles, com trechinhos de cada um dos clipes, que a Camila também está lá, e tá tudo lá. Então assim que acabar esse vídeo, eu convido vocês a clicarem no card, e assistir a história do Fifth Harmony. E gente, eu sei que lá naquele vídeo, sem querer, eu acabei errando a pronúncia dos nomes da Daina e da Lori. Então me desculpa, vai. Eu faço esses vídeos aqui com o maior cuidado e carinho, mas de vez em quando eu posso acabar cometendo algum deslize, embora eu esteja trabalhando pra que isso aconteça cada vez menos. Mas se por acaso isso acontecer, vocês podem dizer aqui nos comentários, porque dessa forma vocês me ajudam, e eu aprendo com vocês. Então eu quero agradecer pra todo mundo que me corrigiu lá naquele vídeo, e dizer que esse canal também é de vocês, porque a minha intenção com o Clube do Pop, é que ele seja de fato um clube, pra todo mundo que é fã de música pop. Tá combinado assim então? Beleza! Então vamos voltar pra história da Camila Cabeio, porque agora chegou a hora de falar sobre a sua polêmica saída do Fifth Harmony. A coisa toda começou a desandar quando em novembro de 2015, ela lançou em parceria com o cantor canadense Shawn Mendes, a canção I Know What You Did Last Summer, que foi escrita pelos dois. Foi a primeira vez que uma integrante do Fifth Harmony lançava uma música fora do grupo, e isso gerou uma certa tensão. Com essa experiência, a Camila pegou gosto pela composição, e começou a sentir a necessidade de escrever mais canções. Ela chegou a pedir pra ajudar nas letras do grupo, mas foi rejeitada. Querendo cada vez mais um espaço pra se expressar artisticamente, ela inicialmente pensou em continuar do grupo, e paralelamente continuar com seus projetos solo. Em outubro de 2016, ela lançou mais uma parceria, dessa vez com o rapper Machine Gun Kelly, na canção Bad Tanks. Mas foi quando ela começou a participar de sessões de composição com outros produtores, como o Diplo, o Kashmir Cat e o Benny Blanco, que a coisa azedou de vez, e as outras integrantes do Fifth Harmony potaram ela contra a parede. Com isso, ela decidiu que era hora de priorizar os seus projetos solo, e no dia 19 de dezembro de 2016, após o show no Jingle Ball Sunrise, na Flórida, o grupo anunciou, através de suas redes sociais, a saída da Camila. Aí começou aquele disse-me-disse, até que pouco tempo depois, a própria Camila divulgou uma carta aberta, onde ela dizia que ficou triste, pela forma com que as outras integrantes do grupo divulgaram a sua saída, alegando que não sabiam dos seus projetos, de seguir em carreira solo. A Camila desmentiu as meninas, dizendo que elas sabiam sim, horas depois o Fifth Harmony divulgou uma outra carta, contando a sua versão dos fatos, e os fãs ficaram totalmente perdidos, sem saber de que lado ficaram. Sorte daqueles que não compraram partido, e seguiram fiéis ao Fifth Harmony, ao mesmo tempo em que acompanhavam ansiosos os primeiros passos que a Camila dava em sua carreira solo. Em março de 2017, foi lançado o clipe de Raymar, uma colaboração entre o Pitbull e o J Balvin, que fez parte da trilha sonora do filme Velozes e Furiosos 8, e contou com a participação especialíssima da Camila. Seguindo com as colaborações, ela também participou do single No Know Better, do Major Lazer, faixa que faz parte do EP, que também conta com sua cara, aquela mesma da Anitta com a Pabllo Vittar. Mas o que gerava expectativa de verdade nos fãs, era a espera pelo seu primeiro álbum solo. A primeira amostra do que a princípio viria a ser o disco, veio no dia 19 de maio de 2017, quando ela lançou o single Cryin' in the Club, canção que contava entre os seus compositores, com ninguém mais do que menos do que a Sia. Em setembro do mesmo ano, ela anunciou que o disco se chamaria The Hurting, The Healing, The Loving, e teve até fã brasileiro tatuando o nome do disco no braço. Nessa fase, ela ainda lançou mais dois singles promocionais, I Have Questions e OMG. Daí você deve estar pensando, beleza, então o disco já está com o nome divulgado, três faixas sendo promovidas, um single já com o clipe lançado, está tudo certo, tudo pronto, é só botar o disco na praça, certo? Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Acontece que nessa mesma época foi crescendo um fenômeno que mudaria para sempre tudo o que a gente sabia a respeito desse disco, um fenômeno chamado Ravena. Contando com a participação do rapper Young Thug, Ravena apresenta uma fusão entre a música latina e o pop, e promove um resgate das raízes cubanas da cantora. A canção fez tanto sucesso nas plataformas de streaming que acabou gerando uma mudança radical nos rumos do disco, e logo o título The Hurting, The Healing, The Loving foi substituído apenas por Camila. E a mudança mais drástica nem chegou a ser o descarte do título. Sabe aquelas três faixas que já haviam sido divulgadas? Pois é, nem chegaram a entrar no disco. Nem mesmo Crying in the Club foram todas descartadas em virtude de mudanças criativas no processo de produção do disco. Dessa forma, logo foi anunciado que agora seria Ravena, e não mais Crying in the Club, o primeiro single oficial do disco. E essa decisão, no mínimo ousada, acabou se provando um grande acerto. Ravena rapidamente se tornou uma das canções mais tocadas no mundo inteiro, atingindo a primeira posição de paradas de diversos países ao redor do mundo, inclusive da concorrida Billboard Hot 100. Isso impulsionou as vendas do disco, que também chegou à primeira posição da Billboard 200, feito que a cantora ainda não havia conquistado com Fifth Harmony. E o sucesso desse disco está apenas começando, pois o lançamento dele aconteceu há pouquíssimo tempo, no dia 12 de janeiro de 2018. O segundo single já está sendo promovido, e é a deliciosa Never Be The Same. Será que teremos a Camila Cabello indicada no Grammy 2019? Eu aposto que sim. Já deu pra perceber que ninguém segura a Camila, né? Pra esse ano, a gente pode esperar o lançamento dos próximos clipes dos singles que ainda serão lançados do disco Camila. Além da sua primeira turnê mundial solo, que promete passar aqui pelo Brasil. Para nós brasileiros, a Camila promete ainda uma parceria com ninguém mais, ninguém menos do que a Anitta. Será que vai rolar de verdade? Olha que depois que ela andou cantando Vai Malandra em vídeo do YouTube, eu não duvido muito não. Vai Malandra, Está louca tudo que eu não bom entender. Gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo sobre a Camila Cabello? Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque nos próximos meses eu tô planejando fazer mais conteúdo sobre a cantora. Tô querendo, por exemplo, fazer reacts dos clipes que ela vier a lançar e outros conteúdos. Então vocês podem sugerir aqui nos comentários. E aproveita também pra ver os vídeos dos outros artistas que eu já contei a história aqui no canal. Tem vídeo sobre a Ariana Grande, sobre o Little Mix, sobre o 50 Harmony, sobre o Harry Styles. Tem muita coisa legal. Bem-vindos ao Clube do Pop!